Começou, tá filmando. Vai. João Maria. Vou ensinar alguns jogos de luta livre. João Maria. E Vitor, vamos ver. Pode vir já. Vai, os guia estão começando. Lixe. E o Vitor tá apanhando do anão. O anão tá batendo no Vitor. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Você tem um barato. Não acredito. Não acredito. Cála.